e bem-vindos ao canal aprendendo com as plantas hoje eu tô mostrando aqui para vocês um condomínio um verdadeiro condomínio de vespas as construtoras aí da natureza gente olha que coisa mais linda eu tô encantada com essa construção elas abandonaram esse esse vespeiro aqui que estava numa casinha fora assim eu não sei o que que aconteceu mas eu vi que tem umas mortas ali aconteceu alguma coisa que elas sumiram daqui daí nós tiramos ali colocamos aqui na grama mas olhem gente que obra de engenharia fascinante elas constroem assim ó de cima para baixo olha os andares tem até 18 andares ali que a gente contou desse dessa construção impressionante como é que pode nela chegar num determinado ponto e fazer é uma coisa muito interessante bem inteligente né quem estuda isso deve saber exatamente qual o objetivo delas construir essas casas tão bonitas tão lindas né é fora isso elas são predadores aí da natureza mas são os predadores do bem porque elas mantém um equilíbrio aí do seu ecossistema né é ajudando aí a a não proliferar é muito certos parasitas mas o encanto mesmo aqui é pelas casas pela beleza dessas construções e olha que coisa mais linda gente eu tinha que mostrar isso para vocês tô aqui hoje de novo na minha amiga Laízi mostrando essa beleza que são essas casas de vespas belíssimas olha eu tenho uma morta ali não sei o que que aconteceu mas é impressionante tô assim maravilhada com essas casas magníficas eu acho que foi nesse tipo de casa que no princípio se basearam para fazer os andares né porque olha tem as colunas tudo direitinho para sustentação da casa é maravilhoso dê um like assiste o canal compartilhe e até o próximo vídeo obrigada e aí e aí e aí e aí Obrigado.